Eu vou te disser para todos os companheiros aqui presentes, que havia uma necessidade de se fazer uma colocação em torno do mundo de Lute Oniso. O Lute Oniso, em 2012, fizeram uma das maiores fomardias com o treinador de tamanho do currículo profissional que o Lute Oniso. Para você e da imprensa, e aí se vem quando o Tiago, nas primeiras palavras dele, disse que as correntes políticas, nessa trajetória toda, tem momentos que atrapalham as instituições. Não só o poder da carne, não. Todos os grupos. E poucos sabem o porquê que o Lute Oniso foi demitido naquela época. Uma vitória, se não me falha a memória. Dois empates e uma derrota. No início de 50% em aproveitamento, e um campeonato de divisão B, que não é fácil para ninguém. Não adianta que vai ter time soberano, não. O time que mais se unir, que mais se encaixar, é que vai levar. Portanto, naquela época, eu não fazia parte da diretoria, não era na minha gestão, e muito menos de qualquer diretor da atual gestão fazer parte. Houve um acontecimento dentro do nosso estádio, em que um diretor se dirigiu ao Lute, para fazer uma cobrança pessoal, intencional, interesses secundários. E que o Lute não aceita, ele é extremamente profissional. E pediu para esse diretor se retirar lá de dentro do gramado. Após a retirada desse diretor, ele foi à presidência do comissão. Ou ele, ou eu. E o presidente, na época, não teve coragem e sabedoria de contornar a situação e tirar o diretor. Porque os diretores, que não são eleitos, que eu eleito é o presidente, é o vice-presidente. Os diretores são de restrita confiança da presidência. Ele primeiro teria que ouvir o treinador, o que aconteceu, ou algum outro membro da comissão técnica, que não ouviu à época. E assim fez a demissão do Lute. E o Lute deu uma entrevista, dizendo algo que não agradou a certos torcedores. Mas se você olhar o currículo do Lute, o Lute é o treinador vencedor. Durante cinco anos, durante cinco anos que eu voltei para sentar nessa sala, eu nunca vi o time treinado pelo Lute ficar no meio da tabela. Sempre pontuando em cima da tabela. Há já visto que nos últimos três anos, ou quatro anos, o América esteve presente no topo da tabela, subia e cia, subia e cia, e é um clube extremamente difícil. Porque existe também correntes políticas lá dentro. Ele soube controlar e soube levar o América ao topo, que hoje se encontra no processo seletivo e, por circunstâncias óbvias, não está na Série A. Mas é um grupo merecedor pelo trabalho que fez, pelo trabalho que o Lute fez, pelo trabalho depois que passou para o Luizinho, em memória, vamos dizer assim, o Luizinho, que até jogou aqui em campos, Luizinho, que foi extremamente profissional e é um profissional gabaritado para assumir qualquer que seja o time. Então, é preciso que a imprensa tome conhecimento que houve um excesso da presidência na época, um excesso do diretor na época, de querer mudar a trajetória. Eu sou o treinador, eu sou o presidente. Na esfera, aqui, dentro do contexto normal, nós estamos aqui nós três, nós vamos cobrar para o Celso. O diretor na época deveria se dirigir primeiro ao presidente e dizer, presidente, está acontecendo isso assim e assim, tem um jogador do meu interesse aí que está ficando em banco. Mas isso não é profissionalismo. Isso é um interesse que o Brasil não pode haver dentro da instituição. E aí, sim, aconteceu o que aconteceu com o Luizinho. Então, referente à sua pergunta, eu acho que eu respondi. Não, eu só queria, eu só queria, eu sou o seu dinheiro.